Rapaziada, esse negócio aqui é o seguinte, estamos aqui reunidos para mais um vídeo de All Star Tower of Defense Defense of the Tower E bom, hoje eu estou aqui para mais um vídeo desse, mano, que vocês curtem pra caramba Que é de eu tentar bater o meu recorde no modo Infinity E mano, hoje eu vou tentar bater o recorde no modo Infinity com meus novos personagens Até porque, mano, como eu não ando, né, jogando bastante Infinity Faz tempo, para dizer bem a verdade, que eu não ando jogando tanto Infinity Vocês podem perceber, eu estou lá em 69 e o Tufico está em 58 É, então, é porque eu parei de jogar um pouquinho, né, João? Não estou jogando muito, não É, você viu minha montaria? Eu vi, como é que você conseguiu esse negócio doido aí, Fih? Ah, é só passar a cidade fica Mano, falta, acho que dois ou três modo história para eu terminar tudo Tudo? Aham Nossa, senhorinha, ainda falta muito para mim, acho que faltam uns cinco, seis Ó, fala uma montaria que você acha legal Uma montaria, rapaz, deixa eu ver Tem essa do gatinho aqui, ó, que me carrega Deixa eu ver, ó, que bonitinho Qual que é essa daí? Qual vila que é? Essa daqui acho que é Black Clover, não sei Ai, que da hora, eu gostei do gatinho Ai, tem essa, ó Deixa eu ver mais qual que tem Tem essa daqui, que é da locomotiva, ó Deixa eu ver Ó, chama no trenzão, Fih, ó, gostei Ih, tem... Nossa, esse daqui eu nem cheguei a usar, mano Ó, deixa eu ver Ah, não, esse aí é o primeiro, pô É um dos primeiros que ganha Ah, não, sim, eu tô ligado É, não, é antes do teu Ó, esse aqui eu tenho certeza que tu não tem, ó Deixa eu ver qual que é Não, esse aí não tem, não Esse aí não tem, não Ô, João, vai falar para você que um dos que eu acho mais da hora é esse daqui, meu Essa zona aqui, parece o Batman Cara, esse aí é meio bugado Mas enfim, rapaziada, o negócio é o seguinte Temos alguns... Nossa senhora, temos alguns problemas Até porque tu, Fiquinho, não tem demandas, quantidades de personagem Então, tipo assim, é... Caramba, mano, os caras já chegaram na Wave 73, velho Quê? É, é... Nossa, eu fiquei longe um pouquinho do All Star, os caras já passaram tudo Ué, não tô conseguindo entrar no modo Infinity Oxi, com a pedra, que bugado Enfim, tu, Fique Oi Nós hoje vamos tentar E, ó, eu já tô aqui no modo Infinity Cara, como tu, Fique, não tem, por exemplo, o Milhawk Ou o Mustang, eu tô indo de Mustang Milhawk Ah... E o Barba Negra? Tô levando tudo, tô levando tudo Então bora Tô aqui, Fivã, vamos que bora Ai, o Joãozinho, tô ansioso Será que nós pegamos uma 60inha? Ah, não sei, hein, mano Não sei, hein É porque, assim, na última vez que eu tentei Tipo, não tinha... Alguns personagens meus não estavam level 80 e tal Mas agora não, agora a maioria já tá level 80 Tá bonitão, bonito Os meus também não estão, tipo, level 80 Mas tá num level bacana Tá bacaninha? Ah, é? Dá pro gasto Dá pro gasto, daquele naipe, daquele jeito Esvrini, vrini, meu irmãozinho É, ó, vou colocar a Burma aqui Nossa, mano, que saudade, velho Faz muito tempo que eu não jogo Infinity, hein Saudade mesmo, velho Pior que bater uma saudadezinha aqui Você segura aí, hein, Tutu? Eu ficava o dia inteiro aqui no Infinity Ih, rapaz, não tenho o que segurar, não Vou colocar só o Minatinho aqui Ah, não tenho o que segurar, vou colocar o Minatinho Como se o Minato não fosse segurar, né, o Anta? Ah, vai que, né? Vai que não segura Aí, né? I don't responsibility If don't cry to bring Cara, mas, ô, os caras tão chegando na Wave 73 Mano, você tem noção do que é isso? É Então, quando saiu o Robozão Eu pensei que o povo chegaria Lembro que eu até falei Sei que eu pensei que o povo chegaria na 90, pá Não sei o que Você tá doido, sua mula No máximo 75, não sei o que É, minha previsão tá quase certa É, fi, eu chutei lá no 90 Nossa, mas foi um salto muito grande Eu não esperava um salto, tipo, enorme igual foi Porque subiu tanto que subiu Papazinho do céu Porque o recorde antes era Era 73, né Já tá no... dobrou, tipo Dobrou não, 10 vezes mais, né Ó, tá vindo aí os bitelos Ó, os bitelos chegando, fi Meu Minatinho regaça Meu Minatinho bagaça tudo, fi Bagaça mesmo? Bagaça do bagaça Ó, você segura por enquanto Porque, mano, eu tenho muito personagem pra colocar, tá? Não, fechou, fechou Então, mano, não liga pro Dan agora Deixa aí o farmazinho aqui bonitinho Tem os outros personagens Tipo assim, eu acho que a gente não vai tão longe Porque pra chegar Na verdade, pra chegar A gente precisaria de uma engenharia toda A gente precisaria de as waves certas Que não pode pular Porque tem wave que não pode pular Aí a gente precisa matar todas E a gente precisava de personagem que congelava E a gente não tem nenhum que congela o tempo É toda uma estratégia, né Pra conseguir É, tipo assim, mano Todos os personagens que a gente precisava Tá tudo na minha mão Por exemplo Milhawk é importante, você não tem Mustang é importante, você não tem Irving é importante, você não tem Barba negra é importante, você não tem Automaticamente eu já preciso da Bulma Você não tem E precisa do robozão Que você também não tem Do Megazord E, além do mais Do robozão eu tenho, hein, doido Não, não Tá, do robozão você tem Só que, por exemplo Eu precisava levar a Kira É Você não trouxe Kira Não, porque não tem espaço Eu trouxe Milhawk, Robô, Barba Negra, Irving, Mustang e Bulma Ai, mas relaxa que eu trouxe Kira Meu Kira é bagaça Ai, deixa eu ver mais o que precisava Precisava de um outro que para o tempo Tu não tem Então, tipo assim, mano O Tuffy vai ser a mochilinha da vez Vai ser o carregado Ô, qual é? Não, mas é porque Pode ficar tranquilo que eu vou voltar pro All Star Fih, vou ficar bala O cara nem joga mais All Star Mó coisa Ah, jogar eu jogo, né Mas não tem ninguém mais pra jogar comigo Ai, eu não jogo Como se eu não jogasse, né, Tuffy Olha, mas você nem chama eu Eu fico solitário Lógico, eu falei pra você Me acompanhe no modo história Acompanho é nada Tô vendo Parou no... Ah, mas eu passei um dia o modo história Pô, isso não é bem ou não Eu quero ver Quero ver tu passar o que eu passei solo Eu... Olha, que cara Eu passo Eu te dou 50 Então se você passar Quê? Num dia só? Num dia só Até onde eu tô? Demorou então, Fih Demorou Vou cumprir esse desafio Vou cumprir E se você não cumprir, o que eu ganho? Ah, você ganha um beijão Não Eu quero alguma coisa também, pô Só eu que aposto Ah, é Você quis apostar Não, vai aí Vai tu fique Vai, você não se garante? Ah, me garanto Mas tem mais coisa pra fazer Vai que eu não dou conta 100% assim Olha, cada modo de história leva mais ou menos uma hora pra ser feito Você deve estar uns 6 atrás de mim, mais ou menos É, então Aí eu tenho mais coisa pra fazer, pô Aí não... Aí, ó, tá vendo? As pessoas falam que é fácil, que passa Só que você dá uma apertadinha ali, ó Peida Se eu pegar pra passar, eu passo um dia Mas, tipo, tem mais coisa pra fazer, né? Ó, ó, aqui, ó Só fala Eu tenho que jogar meu valorando todo dia, entendeu? Tenho que gravar Tenho que fazer minhas coisas É, é isso aí, então Tá certo, tá certo O que é isso? Eu tô sentindo um pouco de ironia nas suas palavras Eu? Que cara É brincadeirinha, pô Minatinha Ô, Minatinha tá o bala do bala aqui, hein, filho Passa nada Eu sou Minatinha Daí passa os personagens ali Eu sou Minatinha O Józinho é muito bonitinha O Tufi que só tem olhos pra mim E aí, o quê? Ó, que é isso? Minatinho quase no level máximo Isso sem Burma? Você não colocou Burma ainda? Coloquei só um Min aqui, ó Ó, coitado aqui no canto Cara, mano Eu sempre quis o Minato E até hoje Eu não consegui o Minato Você, mano, tá com a fé, velho Bom, pelo menos, né Eu tenho mais personagens que você Nossa, eu não tô falando nada, velho Eu tô quietinho Você tava aí, coçando a garganta Toda hora me atacando aí Eu não tô falando nada Ah, não vem Não vem pagar uma de bom samaritano, não Olha, eu não tava fazendo nada O Netinho Ah, esse daí é meu nome de RP Netinho Eu sou o Netinho Você vai ver o RP na tua cabeça É isso, cara Ó, tô só o Pantiasboma aqui Eu vou colocar o Gocuzinho Rosé no full, hein Pra ficar bala Eu sou o Minatinho Então, eu vou mudar a estratégia Eu não vou colocar o meu Zorvinho aqui, não, tá? Mas deixa esse Goku aqui, por enquanto É, pô, eu vou querer usar essa área Aqui, ó Ah, entendeu, entendeu, entendeu Tá, o Gocuzinho Rosé no full Cara, é porque tem um jeito que o pessoal faz aí Que eles colocam seis Erwin, mano E, infelizmente, eu não sei fazer isso aí, não Como assim, seis Erwin? Boa pergunta Seis Erwin? Seis Erwin, os caras fazem seis Erwin Nossa Aliou É negócio de doido É uma ciência que eu ainda não domino, entendeu? Aqui, ó, o Gocuzinho Rosé tá no fundo Não passa nada aqui, fi Agora é só vou pra minhas bulminhas Que ali não passa nada Ó, as minhas já foi pro Belo Vé Já tá do fundo fundo? Todas Eu acho que dá pra você colocar Ah, você não trouxe Kira, não é verdade? Eu ia falar pra você colocar Colocar Kira agora pra dar um daninho Não trouxe Kira, mano Ah, vamos ver o que vai sair disso aqui sem Kira, né? É porque normalmente na Wave 13, 14 Vem muito personagem Dá a horinha usar o Kira Ponto eu, eu, pão, 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 eu Que isso, João? Cantando uma música Ah, eu sou, não, sou Ai, eu sou, não Nossa, faz tempo também que eu não uso o meu Milhawk, hein? Oh, faz tempo que eu não canto, né? Olha, você para Ok, João Se não, eu vou ser obrigado a usar o meu Golpo Secreto Olha Conhece o meu Golpo Secreto? Não, quer não Não quer conhecer, não O Karate Boca? Você não quer não Não quer conhecer, não Estou de boa Vai conhecer o Karate Boca, hein? Não Estou quietinho Não vou cantar, não Isso aí, bom rapaz Ô, Joãozinho Fiquei interessado naquele cinquentinha lá Que dia? Uai, você não quer apostar junto? Não, vamos apostar Mas não vou apostar cinquenta, não E o que você aposta? Sabe aquele lanche lá que eu tenho que te dar? Hã? Se eu ganhar, você me dá cinquenta E se eu perder, eu não preciso te pagar Está meio errado isso aí, você não acha? Não, está certo Cara, que cara deselegante Vamos fazer essa aposta aí Lógico que não, né? De todo jeito eu saio perdendo Você ficou um tempinho pensando Não, na verdade O que eu estava fazendo era graça para as câmeras É que você não vê minhas feições Ah, estou sendo sincero Eu dei minha proposta aí Você podia aceitar, né? Ah, então vamos fazer assim Eu dou um soco na sua cabeça Com toda a força do mundo Caso você perca Venha para a Goiânia, João Paulo Não, não É para eu colocar os negócios onde? Cara Pode colocar aqui, ó Pode colocar aqui nessa pedra Aqui pode colocar? Será que pega? Não, deixa eu colocar meus Mustang aí Pode ir para, pode ir para Aqui atrás então? É, pode colocar aí Eu sou o Minachinho Vamos ver se pega ali Ih, pega só na metade O que? Aí, filho Os Gokuzinho Rosé já estão tomando conta do pedaço Coisa linda Chama, filho Na verdade, acho que é melhor Esses Goku seu não está pegando Acho que é melhor eu colocar aqui, hein? Ó, está pegando só esses três aqui Esse daqui da frente está pegando não? Não, aqui, ó Para você ter uma base, ó Tô vendendo já, então Vou vender esse daqui também Espera posicionar meus Mustang Começa a colocar teus Kira, pô É Acho que eu vou colocar os Minatinho já, pô Aqui, ó Será que aqui pega? Aqui, tipo, aqui onde eu estou? Aqui, pode colocar Tacar os Minatinho tudo aqui, filho Taca aí, fala o que você quiser Não, vou guardar meu dinheiro para um negócio Vai colocar o robô já? Eu não acho que vale a pena colocar o robô já Mas beleza Ah, já vai farmar um daninho, né, pô? Ligar o autoclick Caramba, aí que cara É, mas daí como é que você usa o Kira? Ah, aí dá para farmar dinheiro, pô Porque aqui não passa nada quando eu coloco o robôzão Pode colocar ele aqui, ó, onde eu estou? Coloquei o rei O rei de todo o universo Ele mesmo Transforma Optimus Prime Nossa, vai ficar difícil Ele vai descer essa casa dele, né? Eu não lembro Não, a base fica aqui A base fica Ah, não, mas a casa desceu, o teado Ah, a casa desce, a casa desce, o teado Muito prazer Eu sou Optimus Prime Bora, João Agora não passa nada, Fih Vem Vou que eu já farmo um dinheirinho Queria colocar um Mustang aqui, mas não dá Quanto que é o Mustang para colocar ele? Não, é porque não pega o buff do Irving Mas será que esse Irving está na posição boa? Está posicionado bem? Você está tirando aqui a geometria, rapaz? Não, tiozinho, jamais Só uma pergunta aqui de um leigo, entendeu? Tipo, poderia ter um aqui assim, ó Aí, ó Tô bom demais, Fih É porque agora eu estou fazendo imitação, entendeu? Eu faço imitação de quem você quiser Você vai ficar aí agora? Eu vou ficar aqui, vou colocar meus queiros Quer que eu faça imitação de quem, João? Pode falar qualquer pessoa aí que eu faço Ah, pode ser sua Imita você Eu? É Ah, estou imitando aqui já, então Gostou da imitação? Meio estranho, mano Você não acha? Não, pô, normal Cara, eu estou posicionando os negócios aqui Tudo bonitinho Bonitinho igual eu Colocar aqui em último Aqui eu coloco o primeiro Aí, ó Ao tempo as coisas estão tomando forma Mano, eu coloquei basicamente tudo já Ou tu, Fih Já? Aham, só falta o Rob Nossa senhorinha Pra mim falta muito, entendeu? Pra mim falta tudo, né? Eu tô farmando dinheiro Já tô com 100 mil aqui, Fih Tá bala Já? Continua sim Aham Ah, João, será que o Wave nós chega aqui? Não sei, mano Ó, eu chuto assim Ah, eu não vou criar 59 Meu recorde foi 60 Tipo, numa partida Eu fiz acho que 110 milhão de dano E aí eu cheguei na 60 Tipo, meu recorde do recorde Mas com quem foi isso? 60 ou 60 Acho que foi 61 Com quem que você fez isso? Com um amigo meu Aham É sério, porque é sério mesmo Foi 61, acho, o recorde Que eu cheguei 60 ou 61? Não lembro agora direito Aham Tô falando sério Sei, aham Ó, que cara Ué, eu tô acreditando Nossa, mano Eu acho que você tinha ocupado Seu Megazord Se eu upou foi a nada Ah, é verdade Eu tenho que ocupar o Megazord Tô indo aí, rapidão Não, que eu digo tipo assim Que você upou Ele tá level 31 Ah, é Tá, porque eu tenho Eu tô com outras prioridades Entendeu? Primeiro Ah Eu tava com a prioridade do Minatinho Que ele já tava quase no level 80 Aí eu já ataquei no level 80 Aí eu quero deixar o Kira agora Que tá pouquinho A Buma, que é muito importante também Level 80 E é isso E é isso Nossa, eu tenho muito mais level 80 que tu Tipo, eu não quero Ó, por exemplo O meu Mustang tá 56 Minha Buma 80 Meu Barba Negra 54 O meu meu Hulk tá 80 E o meu outro aqui É que tipo assim Eu tenho mais 80, entendeu? Só que, né? O que? Você destruiu o meu coração Quer o meu coração? Ô, John Você sabia que o coração vale mais de 400 mil reais? Então uma vida vale 400 mil reais Porque se você perdeu o coração, você morre Não, mas você sabia que um coraçãozinho vale 400 mil reais? Que eu te dei o meu de graça? Vai, mãe Deixa eu vender então Daí que eu vendo Nossa, eu dou uma canta Do cara O cara Mano, mas 400 mil reais por um coração é pouco, mano Nossa senhora Eu tô aqui mó pau O cara O cara Então eu tô achando que seu coração não valia nada Por isso você tá me dando Ah, o preço O preço no mercado aí do coração aí usado é 400 mil Nossa, mano É muito caro pra esse bicho, véi Eu pensei que você ia fazer muito caro no coração Ó, ó, ó Vou começar a bufar os meninão aqui Bufa uma nozinha que eu tô precisando de dano Ai, que cara Eu sou o Minatinho, yeah, yeah O meu já tá fazendo a casa aqui, ó Olha ele subindo Ó como ele subiu O seu tá aqui level? O meu? Uhum Tô bichando O meu tá level 20, deixa eu ver, 27, eu acho Nossa, você tá ferrado com o robôzão Tá, mano Pior que faz maior diferença, porque dá maior dano Tipo, o meu pro seu não dá tanto Se eu dar 1.200 é mais de dano, né? Ah, é É, tipo, isso no começo é bastante coisa Mas no final é inútil, meio pouco de dano No começo faz muita diferença Mas no final tem uns personagens de 100 mil de dano 200 mil, aí não faz tanta diferença, não Bom, já tô aqui no bichando Ó o bichando chegando, filho Será que eu dou dano aqui também? Acho que dá, dá sim Ó o daninho seu subindo ali Aqui não vai passar nada, véi, ó Vem Ah, eu vou deixar tu ficar batendo aí Você não tem maior que upar não, né? Não Ai, eu tô com 150 mil aqui já Calma aí, que eu vou, em vez de ficar aqui Eu vou posicionar os personagens Onde é que você coloca o Kira? Aqui do ladinho aqui, ó Ó, tudo, tudo, é, pode É, na verdade eu acho que é bom colocar ele por aqui, ó Ah, aqui, assim? É porque eu acho que não vai caber oito aqui não Acho que aqui cabe, aqui, ó Mas é que daí não pega no mapa inteiro Ah, mas pode ser, pode ser aí Colocar bem no cantinho Pã, 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 para, pã, pã E vem aqui, pã Ai, o dinheirinho tudo indo embora O dinheirinho Vou aproveitar que você tá aqui pra fazer pelo menos um milhão de dano, né, mano? Cara, eu não posso Ó, aí, coloquei quatro, o dinheiro acabou Eu vou hortar lá Formar dinheiro Eu não posso é deixar meus ervinhos acabar, isso sim É Ó, quatro milhãozinhos de dano já, fi Mano, é muito dano que esse bicho dá Se ainda colocar um ervinzinho aí Nossa, senhorinha É quase 100 mil de dano Pô, pra caramba, ambas Ó isso, tá subindo igual doido Quer bater aqui? Não, pão, continua aí, pão, fica de buenas Daqui a pouco vai ter muita tropa pra gente bater Ai, eu não tô batendo em nada Eu tô aqui só paratinho Severy Nossa, os barba negras em regaça também Nossa senhora Ah, eles deixam lento, né? Ó lá, já tá deixando lento, ó Toma Bicho mal nasce e já fica lento Cara, eu vou deixar essas brumas formando gordo aqui pra mim E os ervinzinhos tá como aí? Tão aqui, fazendo o trabalho deles Fazendo o trabalho deles? Fazendo o trabalho deles, aham Você não quer ir lá colocar o resto das suas coisas? Vou lá, vou lá colocar Então, acho que esse dinheiro meu não dá não Eu tenho que colocar ainda mais, deixa eu ver Eu tenho que colocar ainda mais quatro quilos Mais quatro? Uhum, quatro quilosinho Aqui, deu pra colocar mais Aqui, eu tô com seis agora Falta evoluir um Ó, já estamos na Wave 39, fi Tá chegando, hein? É, e estamos de Robozord É Cara, o ruim tem que ficar clicando toda hora aqui Eu farmei quase quatro milhão Quer dizer, quase sete milhão de dano com esse bicho só Mano, ele mata os mob aqui praticamente com um hit Poxa, o que ele não tá matando? Ué, lógico que tá Nossa senhora, começou a vir uns boladão, João Eu vou te mostrar agora por que não tava indo Eu vou te mostrar agora por que não tava indo É por causa do buff do Irving Ai, o buff serve É, o buff fica um segundo sem, fi É, o problema vai ser você ir com o Robozão e ter que ir no Irving toda hora, né? É, aí é um pouco chato Ai, é B.O.zinho pra nós Será que eu consigo armar uns 20 milhão de dano só com o Robozão? Ah, consegue até mais Ai, o Irving acabou já Ué, lógico, não pode deixar o negócio acabar não, véi Ó, tá bagaçando tudo aqui por enquanto Brota Segue firme Acabou de novo Nossa, já fez 10 milhões de dano, véi É, fi, tá bom Ai, tá passando, João Tá passando os Irving, João Já dá pra tu ir lá colocar essas coisas, não dá? Tô com 45 mil, acho que não dá não Deixa eu ver aqui, esse aqui tá no level máximo, máximo, máximo E o A, é Acho que vai dar, acho que vai dar, falta dois Karma aí, colocou aqui, colocou aqui Pan e pan e pan Coloquei tudo Ai, eu coloquei o Minato no lugar do O, mas é uma mula mesmo É, deu não, faltou 20 mil Morre aéreo, fedorento Tá com os Irving ativados já? Nossa Não é possível, hein? Eu deixei o Burf morrer Deixou o que morrer? O Burf Ah, tá, pensei que o O, você falou Pensei que você falava, deixei o Irving morrer Eu falei, ferro Eu esqueci por um segundo É que é legal ficar batendo, sabe? É, fi, eu amo aqui ficar batendo Esses personagens tudo morrendo aqui Não chega nem nos nossos ali Ó, meus kirazinhos já tá tudo no full aqui, João Tá tudo no bala do bala Aí sim Tá, agora O meu Ishigo, você acha que eu coloco onde? Lá também, coloca lá perto do Zerving Então é porque eu acho que aqui não vai dar muito bem, não O Zerving acho que não vai ter espaço muito, não Ó, o problema do Ishigo é que ele é muito carinho Meu Deus do céu É, vai ter alguns Ishigo aqui que não vai dar, não Ó, foca nos aéreis aí, ó Tá passando aí, ó Ó, e tem que colocar ainda o Goku Rose Eu esqueci de tudo Nossa, eu não tava fazendo nada, hein, tu fique Não, só tava pegando dinheirinho, fi, pra colocar minhas bumas É Quer dizer, pra colocar meus kirazinhos Quis ficar batendo Termina de colocar Mano, eu tenho 300 mil, véi Como é que você não tem money? É porque eu tenho kirazinho, pô Gastei tudo nos kirazinho Ó, 23 mil Acho que dá pra colocar mais uns Goku Rose aqui Goku Zê, Rose Zê, ó Ó, passou uns aí, hein Pode deixar que morre tudo Oxe, não tá dando pra colocar o Rose João, os Goku Rose bugou Pelo amor de Deus, João Por que que não tá dando pra pôr? Ele tá tudo bugado Olha aqui Tá no chão pra você? Deixa eu derrotar aqui os Os Eren que tão correndo aqui em forma de colosso Pra mim os Goku Rose tá tudo bugado Ó, tem um monte de Goku aí Não, aqui, ó Tipo, exatamente aqui onde eu tô tem Goku pra você? Pera aí Pra mim tá bugado aqui, ó Onde eu tô aqui pulando Não, não, não vi não Aí eu não vi Então, pra mim tem Tipo, o Goku Rose no chão Ó, e aí é Gorp Vamos, Tutu Gorp Ela vai ganhar esse negócio aqui Ela vai bater o record Será? Vamos bater o record João Paulo Ó, eu acho que na Wave 56 A gente para de esquipar, hein Por quê? Aí a gente tenta só matar o... Estratégiazinha da bala? É, ó Eu tô deixando passar uns aí, hein Você tá de... Pode deixar, pode deixar Aqui não passa nada, não O problema é que o Zerwin Meus personagens não chegam no Zerwin Não, tem uns que chegam aí Pra ficar tranquilo Ó, eu tô aqui batendo, hein, Tutu Ô, Joãozinho Já acabou tudo aqui pra mim, hein Então monta no robô aí Ixi, Goku Rose já foi Minatinho já foi também Kira já foi Já foi tudo Já foi tudo Bora, fi Agora é robôzão com robôzão Não vamos parar mais não Entendeu? Ferrou, João Tô passando Ih, minha câmera até decidiu parar de funcionar, hein Ai, é um sinal que a gente vai ganhar Relaxa Será? Não se abale com isso Ô, João No tempinho que eu já fiquei ali Só colocando os negócios E já tá com 36 Pois é Que agora tem mais person... Agora tem mais tropa É, fi Tá bala Vou ficar lá na ponta, lá E também... Não, fica aqui comigo Tô aqui com você, então Não, o problema é que tá vindo com muito dano Esses bichos Tá vindo com 50 mil O Zerwin tá ativado? Nossa, não tá dando nada de dano Meu Deus do céu Isso que o Irving tá dando 46 mil ali no bichão É que esses bichos estão fortes mesmo, hein? Não O Irving tá falando que tá 40... Não é possível O meu não tá dando, não Não, o robôzão tá dando 46 mil Não tá, não tá dando O meu tá dando muito pouco O seu tá dando 50, nossa Muito pouco mesmo Não, mas é pouco comparado com o seu É que as vidas do bicho aumentam... O meu tem menos que o seu, ou o seu, a anta? Confundi Ó, tá chegando mais bicho aqui, cara Os kirazinho vai ter que ser usado agorinha Não é possível Ó, lembra dos fatos, hein? Que fato? Na 56 a gente para de pular Fechou, fechou Para mim não aparece a opção, bro Você aparece de esquipar? Então, você clica na engrenagem E ali saltar automático Você já desativa, já Fechou, karma E saltar automático Tá desligado, então Bele, tá desligadinho Tudo desligadinho Ó, não Essa daqui salta O que é na 56 agora Fechou, fechou Ai, será que não aguenta, João? Aí, tipo, quando a gente clica em não esquipar Para de vir personagem Quando a gente mata tudo? Não É, a gente, quando terminar de matar tudo Daí vem troca Ah, entendi, entendi Tipo, tem um tempinho, né? É, um pouquinho diferenciado Saquei, saquei, fechou Não, tá passando aí Clica no não? Não Bele, cliquei no não Me ajuda nos daqui da ponta, Tutu Belezinha, belezinha Fechou, bora Ai, tá chegando, não Morra, bicho feio Morra seus animais Que isso? Ai, João E o Kira Não é possível esse negócio Meu Deus do céu Tá vindo com muita vida, né? Não é possível, não Ó, eu vou usar lá Se você quiser usar o Kira Pode usar Usa lá Pode usar agora? Usa Fechou, carma aí Kirazinho, vem você Da ponta, vem Usei, mais um? Mais um, João Usa tudo, Zé Ah, tá Rápido, tem que ser rápido Você tem que vir me ajudar aqui Tá usando, calma Tá usando, não tá dando dano João, eu usei tudo Então vem aqui me ajudar, né? Eu usei tudo Nossa, não deu nada de dano Você nem pôs esse minato que tá aqui? Ah, porque Zé não ia fazer tanta diferença agora, não Mano, não é possível Ô, João, eu dei mais de 500 milhão de dano aqui E o negócio não foi? Oi, Ian Oi! Não! Não! Vai, 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 vai Vai, vai! Ai! É, eu tô achando que, mano, falta, velho Os personagens que a gente não tem pra congelar, falta, mano Ai, ajuda muito pra congelar Caramba Eu esperava mais Mas eu também, eu também Eu sei que eu errei em algumas coisas, tá ligado? Porque como a gente tá muito tempo sem fazer as coisas, sem jogar, é, modo, é, modo infinity A gente dá umas vaciladinhas mesmo Mas, mano, mesmo assim deu um pouquinho de dano Não foi muito dano assim Não, não deu um daninho Pra falar que eu não dei o dano Peguei alguns, alguns, alguns fantasminhas Que dá pra gente, né, dar aquela, aquela loupada Mas, mano, eu prometo pra vocês que eu vou começar a voltar a jogar mais modo infinity Eu tenho que começar a fazer mais isso daí É, eu vou ver de começar a fazer isso em live, né Que eu sempre falo pra vocês Inclusive meu canal de live tá aí na descrição Mas agora, gente Felizmente minha câmera desligou Mas eu me despeço de vocês por aqui Espero que tenham gostado do vídeo Se gostou, like pra fortalecer a firma Tamo junteira Até o próximo vídeo E é mais Valeu Tchau Vamos